Abertura Um diário em vídeo para te ajudar a sobreviver a esta Família especial Olha só, papai ensinou você a comer banana Essa aí é a mamãe E você voou pela primeira vez Mas a boa notícia é... Não, não tem boa notícia Retiro o que disse É uma mensagem do Spencer Ele quer me encontrar amanhã à noite na casa dele Tenho que lavar o vômito da minha jaqueta Ah, e mais uma coisinha Quando você tiver a minha idade e conhecer um cara legal Jamais, em nenhuma circunstância Jamais, jamais Traga ele aqui em casa Porque se você trouxer... Boa sorte, tchau Entrada de emergência Ah, que maravilha Quando quiser tomar banho eu te procuro, tá? Que isso Se eu não posso ajudar meus pacientes Que tipo de médico de mentira eu sou Por acaso, já pensou em depilar? Tipo, o corpo todo? Eu depilo Toda semana Vai, vai, vai Vai adorar se conhecer Aguenta firme Tchau 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 Tchau